Para quem vive nas grandes cidades e capitais, a preocupação por um bom sinal de internet já deixou de existir. Mas e quem vive no interior, no mundo rural, como será a conexão nesses lugares? É justamente para esses 13 milhões de brasileiros que vivem em regiões remotas que foi desenvolvido o programa Rural Mais Conectado. Passagem do Meio é uma comunidade que fica no meio do sertão de Alagoas, a 18 quilômetros do centro da cidade de Piranhas. Lá mora a agricultora Maria Cícera. Ela planta feijão e milho numa pequena propriedade. Quer saber qual a sua maior dificuldade? O acesso à internet. O mais ruim aqui é a internet, porque é muito ruim, não é de qualidade, e o custo é muito alto para a gente conseguir ter internet aqui. Não é um problema só dela. No país, há 13 milhões de pessoas em áreas rurais que não têm acesso à internet de qualidade. Por isso, o governo federal anunciou um novo programa para ampliação da conectividade no campo. Uma parceria entre o Ministério da Agricultura, o das Comunicações, o do Desenvolvimento Social e o BNDES. Nós conseguimos uma linha de crédito junto ao BNDES muito acessível. É a melhor linha de crédito hoje para financiamento da conectividade para os pequenos provedores que vão servir as pequenas comunidades. A fase inicial do projeto prevê a concessão de 1 bilhão e 200 milhões de reais em uma linha de crédito para as empresas de telecomunicações, com taxas de juros subsidiadas e prazo de 15 anos para pagamento. Esta primeira linha vai disponibilizar para as operadoras 2.315 pontos na região nordeste e alguns prioritários na região norte. Nós fizemos uma priorização na primeira fase em regiões que tinham menores IDHs, mas também que tinham muitos jovens, muitas mulheres que precisavam. O projeto Rural Mais Conectado vai ajudar os produtores a terem acesso a conhecimento, tecnologia e oportunidades. Além disso, com a internet melhor, a família também vai conversar mais. Com a chegada do programa Rural Mais Conectado vai facilitar bastante as nossas vidas. Vou poder manter o meu filho por perto de mim por mais tempo.